Em sua primeira sustentação oral como advogado-geral da União, o ministro Jorge Messias defendeu no Supremo Tribunal Federal a constitucionalidade de uma série de dispositivos do Código de Processo Civil, o CPC, que possibilitam aos juízes a determinação da apreensão da carteira de habilitação e do passaporte, além da proibição de participar de concursos públicos e licitações para os chamados devedores costumazes, que são aqueles que, reiteradamente, deixam de cumprir suas dívidas tributárias. Na ação proposta pelo Partido dos Trabalhadores, a Procuradoria-Geral da República e a Associação Brasileira de Direito Processual defenderam a inconstitucionalidade do dispositivo, que para eles poderia restringir direitos dos devedores. Mas a AGU foi em sentido contrário. Para ela, os mecanismos são válidos e, se aplicadas de acordo com os direitos constitucionalmente assegurados à cidadania e de forma proporcional, não comprometem o direito de liberdade ou de locomoção. As medidas atípicas não recaem sobre o corpo, não infligem dor física ao executado, tampouco intervêm no núcleo essencial do direito de liberdade e locomoção, seja pela suspensão de seu direito de dirigir, seja pela apreensão do passaporte. Trata-se, em verdade, de uma limitação adequada ao devedor, quanto mais que emita sinais de riquezas incompatíveis com sua suposta incapacidade de satisfazer o crédito. Com crédito. Aliás, a apreensão do passaporte pode representar, em diversas situações, providência crucial para a efetividade do processo, considerando o princípio da territorialidade. O relator do caso, o ministro do STF, Luiz Fux, votou pela constitucionalidade dos mecanismos. O voto foi integralmente seguido pela maioria dos ministros.